E aí Fala aí pessoal do tranquilo aqui quem fala é o Sub-Zero trazendo mais uma vez um vídeo de Resident Evil 2 E dessa vez é de um mod que vai deixar o teu jogo aí meio complicadinha tá, um mod impossível, vamos se dizer assim Quero ver quem vai ser o primeiro a zerar aí no YouTube, eu vou tentar claro Porém, esse mod pessoal, ele substitui alguns zumbis por Mr. X cara E se liga nessa parada véi, como vai ficar mano Eu vou ver se já vai ter Mr. X aqui no começo do jogo, vamos dar uma verificada aí Eu não tô ouvindo nenhum passo, nem nada do tipo Essa cutscene aqui Temos um zumbi né E o policial ali Será que o Mr. X já vai começar aqui? Vamos ver Ó Opa E essa encoxada aí zumbi Ah, quer dizer, policial Opa O que o senhor tá fazendo aí cara? Dando aquela encoxada no Mr. X mano Ô amigo, o que que foi isso? E esse Mr. X aí? Opa Meu Deus, passei pelo Mr. X Cara, que isso amigo Vamos correr Tá tocando duas trilhas sonoras ao mesmo tempo Aqui é... Que é incrível véi Vamo lá, vamo passar aí véi O Mr. X ali O Mr. X preso aí Nossa, ele deu uma descida assim como se fosse descer pelo cano, tá ligado? Igual o Mario assim, sabe? Beleza, as cutscenes eu vou ficar cortando agora, tá? Vamo ver mais pra frente como vai ficar o jogo Vamo ver, vamo ver, vamo ver Tô doido pra saber como tá véi Ó, já tô ouvindo cara, trilha sonora Tá no meio da cutscene e já tô ouvindo trilha sonora já Vamo lá, vamo lá, vamo lá Cacete! O Mr. X, cara Caralho, que bagulho insano, mano Meu amigo Se liga isso, cara Nossa Não, peraí, peraí, véi Peraí Vamo mais pra frente pra ver o que que tem, mano Caramba, que bagulho doido, véi Cara, eu sou obrigado a fazer live stream disso aqui, mano Tentar zerar Já pensou tentar zerar o jogo assim? Com full Mr. X? Olha isso Olha isso Uou Ô, cara, aí trollou, hein Ah, aí tá combando Aí não, meu amigo Aí não, mano Deixa eu chegar na RPD, please Na RPD Deixa eu chegar na RPD pra ver como é que tá lá dentro, mano Caralho, véi Tem até um zumbi bugado ali, véi Em pé, mano Beleza Vamo cortar cutscene pra ver o que que tá acontecendo aqui Nossa, cara Será que eles batem? Não Massa, mano, muito massa, véi Beleza Vamo fazer o seguinte Vamo pular pra outro local aqui do jogo Vou carregar algum Vou carregar algum cenário aqui Algum save, na verdade E vamo ver se eles montam lá Vamo pro laboratório Vamo ver pro laboratório Vamo ver se tem alguém lá no laboratório Espero também que eu não tenha colocado o laboratório lá no final, né Vamo ver, vamo ver Beleza, tô com a Clara aqui Isso aqui Isso aqui é um save do intenso ainda Vamo ver aqui, ó Eu já tô ouvindo Olha lá Meu amigo Ai Amigo, que isso Amigo, amigo Não fica Não faz isso não, mano Tô louco Opa Sai daqui Ai Travei Puto Oh, cara Eu levei o como, véi Não faz isso comigo não, mano É proibido combar, véi Comba Comba não, mano Comba não Deixa de ser ladrão, mano Pô, não tem um savezinho aqui, véi Mas que absurdo, cara Vamo Vamo dar uma olhada em outra parte Eu quero pegar um aqui Quero pegar na parte Onde tem Os Bom Aqui eu acho que Aqui deve tá normal com a Sherry É possível que eles tenham Mudado O chefe Irons Pro Pro Mr. X, né Aí seria muita trollagem, véi Bom Deixa eu dar uma olhada Na parte do esgoto Encontre velas de ignição Será que é essa, véi? Eu acho que é, mano Vamo dar uma olhada Eu nem lembro se eu tenho um Tenho safe no esgoto, cara Aí, ó Um save no esgoto Eu não sei que parte que eu tô Mas eu vou dar uma olhadinha aqui Nesse canto Pra ver Eita, amigo Ô, amigo Mas já? Mas já? Aí não, mano Aí você me ferra Nossa Tá pistola, véi Ui Tá pensou fazer o speedrun Com esse mod aqui, mano? Aqui deve ter mais ainda Ai Ô, cara Que isso Brutalidade, meu Nossa, cara Lembrando Que o link do mod Vai tá aí na descrição Pra vocês baixarem, tá, povo? E se caso você gostou do vídeo Dê seu like E seu compartilhamento Beleza? Mande pra algum amigo Pra ele ver essa zoeira aí, mano Que é muito massa, véi Na moral Se é novo no canal Se inscreve aí E ativa o sino Pra não perder os próximos vídeos Beleza? Vou indo nessa Valeu Falou, meu povo Fui